O que aconteceu em São João do Manhoaçu, um homem estava ameaçando as pessoas numa rodovia, a BR-116, chamaram a polícia, a polícia foi recebida na base da flechada, da flechada, foi um que preocupa tudo quanto é bando, uma confusão danada. Deixa eu chamar a Carlinha, a nossa Marcelina, que vai trazer os detalhes pra gente desse tumulto, dessa confusão danada que aconteceu ali na região de São João do Manhoaçu. Mas pensa no quiprocó, a polícia prendeu um facão, uma flecha, pensa no tumulto. Carlinha, muito bom dia, conta os detalhes desse quiprocó pra gente que aconteceu lá em São João do Manhoaçu. Este caso aconteceu em São João do Manhoaçu, na BR-116, próximo ao trevo que dá acesso a Santa Margarita. Um homem de 32 anos acabou morto em um confronto com a polícia. A polícia militar foi chamada neste local porque o homem estaria andando pela estrada, pela BR-116, armado com um arco e flecha, um facão e uma corrente. Estaria atacando as pessoas. Algumas vítimas contaram que estava passando pela rodovia de carro quando o homem deu correntadas no parabrisa do carro delas. Em um dos carros, o parabrisa quebrou e uma das vítimas acabou sendo ferida com um dos estilhaços. A polícia militar foi então até lá e, ao abordar o suspeito, os militares foram recebidos a flechadas. Eles teriam pedido, dando ordem ao homem para largar as armas que ele estava, como o facão, o arco e flecha e também a corrente, mas ele não obedeceu e acabou partindo para cima da polícia empunhando o facão. Os militares, para se defender, atiraram contra o suspeito que morreu no local. Logo depois, a polícia soube que, além dessas duas vítimas, o homem teria feito outras vítimas. Segundo testemunhas, ele teria invadido o quintal de uma casa, matado um cachorro à faca usada e ameaçado um homem de 56 anos de morte. Além disso, ele teria dado flechada em um motociclista que passava pela rodovia e esse motociclista ficou ferido e foi levado para o pronto atendimento. A perícia esteve no local e o comando da polícia militar vai apurar a conduta destes policiais.